Sim, esse título é um clickbait, não precisa falar isso nos comentários, tá bom? É um clickbait. Eu não tenho mais uma web namorada pra fazer call nem nada do tipo, então sim, foi um bait, mas é isso, fica com o vídeo aí. E aí galera, beleza? Escorno aqui, e bom, hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre web relacionamentos e relacionamentos à distância em geral. Eu quero falar um pouco sobre isso porque aconteceram algumas coisas na minha vida e eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu queria dar um aviso que se você web namora ou se você tem um relacionamento à distância, é bem capaz que você não goste muito desse vídeo porque eu não vou falar tão bem do web namoro. Como assim? O Wolf não vai falar bem do web namoro? Ele é o cara que fez o vídeo chamado A Verdade sobre o Web Namoro, onde ele defende essa prática com unhas e dentes. E ele também é o cara que fez a história do seu web namoro. Bom, primeiramente, esse vídeo aqui não é a verdade sobre o web namoro, seria mais a verdade sobre o web namoro da perspectiva de um cara que tá bem iludido. E essa história aqui, ela... Ela não tem um final feliz, caso você esteja se perguntando. Mas, enfim, pra começar aqui, é claro que eu não vou ficar usando aquela velha falácia de quem o web namoro é corno, de quem o web namoro é chifrado e tal. Ela tá dando pra outro agora. Talvez eu use isso nesse vídeo, mas vai ser mais pra algumas piadas mesmo. Porque, teoricamente, é engraçado esse tipo de piada. Eu já fui muito chamado de corno aqui e eu adorei a experiência, muito obrigado, vocês são muito fofos. Então, você é aquele cara que você é meio introvertido, você não fala com muitas pessoas na vida real. A maioria das suas amizades estão na internet. E você usa o Amino, ou você usa o Discord. E você... Você encontra a garota dos seus sonhos? Você encontra ela? Ela é literalmente perfeita pra você? Ela gosta de anime? Ela é uma otome? Ela não sai muito de casa? Ela é gótica? E, sei lá, cara, ela tem muito a ver com você. Ela é praticamente você e versão feminina. E quando você vê, você não pensa direito, você já está em um web namoro. Só que o único problema é que ela mora a 2 mil quilômetros de você e, cara, isso pode ser um problemão. Mas você não se importa muito com isso. Você ama ela de todo o coração. Você nunca a viu na frente, mas você ama ela de todo o fundo do seu coração. E você precisa ter ela com você. E quando você vê, você tá web namorando. Olha só que legal. Caso você não seja um adepto a essa prática, e caso você tenha conhecido alguma garota que pode ser a sua potencial web namorada, eu gostaria de dar algumas dicas de alguém que já web namorou, de alguém que já tem alguma experiência com isso, pra você não se ferrar tanto na sua vida, beleza? Bom, antes de você entrar no web namoro, eu gostaria que você prestasse atenção nas dificuldades que muitas pessoas, elas não conseguem enxergar quando elas não pensam direito e já entram no web namoro. Como, por exemplo, web namoro demanda muito tempo da sua vida, eu tô falando sério, demanda um tempo muito grande. Eu tô me esforçando pra não falar palavrão, cara. Porque assim, você tem que manter o seu papo fluindo, você tem que manter o relacionamento de alguma forma. O único contato com ela é pelo celular. Então você tem que ficar papiando com ela, né? Você tem que ficar falando... Mas enfim, você tem que ficar... Você tem que manter o relacionamento firme, porque se manter um relacionamento real já é difícil, não que eu tenha experiência nisso, mas deve ser. Você imagina um web namoro que, caraca, tem todos os diversos fatores que podem prejudicar você e sua web namorada, né? Falando bem sério, deixa eu contar uma experiência real aqui pra vocês. O que... Minhas dificuldades com isso é que eu queria tanto fazer o relacionamento dar certo, eu queria tanto ir mais além com isso, eu realmente queria fazer dar certo, que eu literalmente comecei a ignorar amigos. Caso vocês estejam assistindo isso, amigos de carne e osso, me desculpem. Eu sinto muito, eu fui um pouquinho babaca naquela época, mas eu queria que vocês me perdoem, né? Não só você vai começar a ignorar pessoas pra tentar fazer seu relacionamento dar certo, como no meu caso, eu negligenciava até a escola, eu deixava de fazer trabalhos de escola, eu deixava de dormir na madrugada pra me ficar conversando com ela, porque na minha cabeça eu tinha que fazer isso, porque senão alguma hora ia acabar, alguma hora ela ia se cansar de mim, alguma hora ela ia achar outro. E cara, isso, você tem que levar isso em consideração, porque demanda um tempo muito grande da sua vida. E com isso, com todo esse tempo gasto, você vai criando expectativas, você vai criando planos, você vai criando muita coisa na sua cabeça, você vai criando planos de quando você se vê com ela, de quando você se encontrar, o que vocês vão fazer quando vocês se encontrarem. Caso você já esteja um web relacionamento, eu tenho uma dica pra você, não crie tantos planos, não bote tantas expectativas em algo que é tão relativo que é o web namoro. Porque, cara, o web namoro simplesmente pode acabar com um estalar de dedos, então não crie tantas expectativas em algo que você não sabe se vai dar certo. Apenas relaxa, cara, viva o momento, fique tranquilo, não crie diversos planos do tipo, ah, eu vou me casar com ela, eu vou assistir Netflix, eu vou assistir Narutinho juntinho com ela quando a gente se vê, porque isso pode terminar em uma situação muito ruim pra você, seja você menino ou menina, tanto faz, não crie tantas expectativas em cima de um web relacionamento. Essa é uma das principais dicas que eu tenho pra te dar, porque caso acabe, e isso pode acontecer, bom, ah, cara, a sensação, ela dói um pouquinho. Também é claro que tem aquele lance de você ser um corninho, né, vai que você é um corninho e não sabe, vai que você é um jogador de Free Fire em potencial e você não sabe. Caraca, Wolf, para, para de ser assim, mano, isso do corn é só meme. Bom, pode até ser um meme, mas eu diria que ela tem uma pitagem de verdade no meio, esse meme, ele tem uma pitagem de verdade, porque olha os fatos, olha a sua situação. Mas provavelmente essa pessoa, ela vai pra escola, ela vai pro trabalho, e na escola você sabe como é, né, tem várias pessoas. Talvez ela encontre alguém na vida real, o que é, teoricamente, um pouquinho melhor do que você ficar com alguém pela internet. Tem toda aquela questão de carinho, né, dos beijos e amassos, e aquela coisa que você faz no quarto. Tem todo um toque, tá ligado? Tem todo algo a mais. Você vê a pessoa todo dia, você começar a gostar dela, ninguém tá livre disso acontecer, cara. A sua webnamoradinha pode achar alguém no colégio melhor que você, mais atraente que você, e na vida real, e cara, isso pode acontecer, você tem que manter isso em mente, que isso pode realmente acontecer, não é um meme, pode acontecer. É só você olhar as histórias de webnamor, é só você olhar quantas pessoas são traídas, ou é. E caso você seja traído, como é que você vai saber, cara? Ah, mas tem todo um lance de confiança. Sei lá, cara, sei lá. Mas é claro que esses são só alguns pontos que eu queria falar sobre webnamoro. Eu não tô aqui falando que você não deve webnamorar, que você... Oh, meu Deus, que webnamoro é uma praga que deve ser extinta, apesar que no Twitter eu falei isso, mas foi um pouquinho de cabeça quente, então me perdoa. Aí caso vocês não saibam, eu tenho Twitter, se vocês quiserem me seguir lá, ô, merchan, cara. Mas enfim, eu não tô falando aqui que você não deve webnamorar, que você não deve aderir a essa prática. Porém, tem vários quesitos que eu apresentei aqui, que muitas pessoas não pensam antes de entrar de cabeça nisso, entendeu? Eu sei que você não tá livre de você encontrar alguém na internet, você se apaixonar e você criar sentimentos pra essa pessoa. Eu sei que você não tá livre disso, cara, é bem capaz que isso vá acontecer em algum ponto. Mas eu só acho que pra concluir esse meu raciocínio, pra concluir tudo isso hoje, eu acho que as pessoas elas têm que relaxar um pouquinho, cara. Elas têm que ser um pouquinho mais pé no chão. Não adianta você criar um milhão de expectativas em algo que pode literalmente acabar em um piscar de olhos, não adianta você fazer isso. Pra concluir o vídeo de hoje, pra concluir tudo isso, relaxa, cara, relaxa. Ok, você tá em web relacionamento, você tá gostando de alguém online, mas não crie diversas expectativas em cima disso. Porque as chances disso dar errado em algum ponto são incrivelmente altas. E eu não tô brincando, cara, então apenas relaxa, cara, relaxa. Mas eu acho que é isso, em conclusão pro vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham concordado com a minha opinião, ou não também. Se você não concorda com algo que eu disse, pode deixar aí nos comentários. Vamos debater aí, debate, debate dos webgados aqui. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, por favor. Isso ajuda demais o corninho aqui. E também se inscreve aí, porque isso me deixa muito feliz. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau.